Tá não há a bronca do gordo, tá? Vocês estão me estressando já. Essa merda tá me olhando aqui. Não tinha que colocar. Coloquei essa merda aqui, ó. É a cara de vocês. Foda vergonha na cara de vocês. Essa merda aqui. Vai ficar me olhando essa merda aqui. É, vocês me estressam. Tudo vocês reclamam. Tudo vocês me estressam. Todo dia. No Facebook, no coisa. Vocês me estressam. Primeira bronca aqui. Eu troquei de coca mesmo e foda-se. Se eu tô afim de ficar de amarelo hoje, qual o problema? Algum problema? Tá com algum problema? Tá com algum problema? É, é, é. Bom, ó. A primeira bronca é da Cláudia Santos. Gordo, manda uma bronca pra mim. Consigo comer tudo direitinho. E em 5 meses emagrecer 17 quilos. Mas não consigo sentir o cheirinho do pão francês que mesmo se tiver comido, dou uma beliscada. O que faço, gordo? Belisca a tua cara pra ver se é bom. Belisca a tua cara pra ver se não era de pau. Entendeu? Pra ver se não é de pau. Te adoro. Foda-se. Me adora. Você perde muito importante em emagrecimento. Caralho, eu caguei. Se eu sou, tá? Foda-se, Cláudia. Entendeu? Belisca a tua cara. Isso tem que fazer. Tá? A próxima bronca é da Daniela Freitas. Bom, durante a semana até sigo a dieta. Beleza. Mas quando chega o final de semana, entra o espírito em ti no final de semana. Entra o espírito em ti. É isso que acontece. Entendeu? Não consigo seguir minha família. Mas quando chega o final de semana, não consigo seguir. Minha família sai pra pizzaria e pra lanchonete. Tinha caindo atenção. E tu tem que ir. Tua maioria vai com as outras. Tu tem que ir com eles. Fica em casa, te amarra. Coloca uma corrente. Nem corda. É corrente. Não vai com eles. Né? Não tenho nome pra ela. Manda um nome pra ela que eu não tenho. Senhora bronca. Sei lá como é o nome dela. Essa merda ficando olhando agora. Esse caralho que colocaram aqui na porra desse cenário, gente. Não vai. Te respeita. Não vai. Leva eles pra comer salada. Porque eles têm que te levar pra ir numa pizzaria. Leva eles pra comer salada. Vê se eles vão contigo. Se não for, ele vai sozinha. Foda-se eles também. Tá? O que eu quis dizer? Por isso eu gostaria de levar uma bronca. Já tomou uma bronca. Não me estressa. Tá? Égua. E outra coisa. Eu vou dar uma bronca aqui pra Bia Ferreira. Pra tu ver onde chega a imaginação do gordo. Pra tu ver onde chega a imaginação do gordo. Deixa eu ver se tem aqui essa foto aqui. Onde chega a imaginação do gordo. Olha aqui. Onde chega a imaginação do gordo. Olha. Vou mostrar pra vocês. A Bia Ferreira me marcou. Que ela ficou mexendo no Facebook. Ah. Nisso aqui. Olha isso aqui que ela me marcou. Vou ver se coisa aqui. Deixa eu salvar aqui essa merda. Essa foto que eu não salvei. É pra ter salvo. Porque eu não tenho mais produção. Produção não salva as coisas pra mim. Olha aqui ó. Pra tu ver onde chega a imaginação de um gordo. Que eu já falei que gordo. Ele não olha pro morango. Ele já olha pro morango. E já vê o leite condensado em cima dele. Porque essa é a cabeça do gordo. Eu conheço vocês. Vocês são tudo sem vergonha. Tá? Aí. Olha a imaginação do gordo. Olha o que ela me mandou. Olha essa foto aqui. Isso aqui gente. É um sanduíche. De pastel. Ela pegou duas massas de pastel. Fritou. Né? Dona Bia Ferreira. Fritou. Aí pegou. Encheu de alface. Entendeu? E de tomate. Da puta que pariu. E ainda teve a cara de pau de me marcar no Facebook. E pergunta. Tá certo. Tá certo o cassete que não tá certo. A massa é frita. Não é pra comer pastel. Pastel. Gordo não tem direito de comer pastel. Quer emagrecer não vai comer pastel. Tá errado isso aqui. Égua. Tu me estressa Bia. Pelo amor de Deus. Pensei que tu tivesse já curado dessa coisa. Dessas gordices. Vou até voltar. Não sei nem o que eu tava falando mais. Égua. A próxima broca é pra Iris Bruno. Meu nome é Iris Bruno. É um homem viu. Iris Bruno. Sou casado. Moro na cidade de Trindade. Foda-se. Não quero saber onde tu mora. A maioria das pessoas falam que ele engordou por causa do casamento. Aí eu te pergunto. Tu casou com uma barra de chocolate? Foi? Ou foi com uma mulher? Égua. E tal. Mas mesmo não sei certamente o que aconteceu. Para que eu conseguisse dobrar o meu peso. Tu te estupiste de pizza. Entendeu? Num domingo à noite. Tu comia aquela esfirra. Tu te cheia de salgadinho que não presta. O que tu fizeste? Tu não sabe o que tu fizeste? O teu estômago sabe o que tu fizeste. Pergunta pra ele. Eu era muito ativo. Eu andava de bike e não sei o que. Quando eu montei uma loja parei de trabalhar pesado. Desde então eu nunca mais suei no trabalho. Só no ar condicionado. Tu é pinguim pra ficar só no ar condicionado? Égua. Vocês me estressam. Vocês engordam. Vocês comem. Aí vocês depois mandam e-mail. Aí eu não sei porque engordei. Para de se fazer de vítima. Tu engordou porque tu comeu. Égua. Ninguém injetou comida por outro lugar em ti. Tá? A outra que me estressa também. Essa tal de ananda do Júnior. Olha lá, gente. Estou tão feliz que vim dividir um pouco dessa minha felicidade. Foda-se. Não quero dividir felicidade com ninguém. Eu me inscrevi na academia. Pela milésima vez. Aquelas saquias. Aquelas gordas. Preguiçosas. Entendeu? Que fazem aquele plano anual da academia. E não vai um dia sequer. Que não tem roupa também que dê no gordo. Que eu já falei. Tem que fazer roupa pra gordo malhar, gente. Pelo amor de Deus. É... Acreditando que eu vou emagrecer. Sabe aquela sede de vingar assim? É... Escrevi na academia. Mas agora eu estou sentindo que é pra valer. Estou em um ponto que nem meu marido está acreditando que eu vou emagrecer. Tu que tem que acreditar em ti. Não é teu marido. Não é ninguém. Tu que tem que acreditar em ti. E sabe aquela sede de vingança? Sabe aquela sede de provar para todos? Então pega essa sede e mata essa sede com água. Tá? Que tu não pode tomar mais nada além de água. Tá? Égua. A próxima bronca aqui é pra Sandra Hanashir. Eu acho que é assim que eu falo o teu nome. Se não for, foda-se também. Bom dia. Basicamente estou comendo muito doce. Parece um vício. Não. É falta de vergonha na cara. Não é vício, não. Não consigo ficar um dia sem chocolate. Mas não é um simples bombom. Tem que ser cês. Tem que ser. Vocês tem que se afogar. Entendeu? Na caixa de saúde de valsa. Uh! Não dá pra vocês. Entendeu? Enquanto tu não tiver aquela sede do doce. Come tanto doce que dá aquela sede. Depois tu toma aquela água e fica embuchada. Tu não para. Cria vergonha na tua cara que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai te levar pra filha do diabético lá do SUS. Acorda! Égua. Davi Oliveira. Tenho 15 anos. Com o salgadinho. Se estope de chi. De... Ah! Tem que ficar em garro. Égua. De Doritos. Fica arrotando Doritos. Fede Doritos. Aquela merda fede. Eu não sei quem inventou aquele caralho. Doritos sabor chulé. Aquela porra. Você se entope daquela merda. É... Estão pensando em você. Tem que ter um pouco de dinheiro. Mas eu continuo. Com o meu primo ele mandou uma pergunta pra você também. Vamos lá. Se ele pode comer quando tá malhando. Vai comer quando tá malhando? Tá em cima da esteira? Vai comer. Tá na bicicleta? Vai comer. Vai vomitar. Não pode comer quando tá malhando. Ou é antes ou depois. Tá? Égua. Paciência zero pra você, gente. Pelo amor de Deus. Gil... 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 Gilciane Malta. Pelo amor de Deus. Obrigado pela resposta. Manda bronca pra minha cunhada. Eusana Malta. Gente, essa família. Só nome estranho. É Eusana. É... Gilciane. Jesus amado. Ao invés de ir pra academia. A que ela tá pagando. Faz meses e não. Vai outra. Gordo sem vergonha preguiçosa. Ela fica em casa. Diz que tá cansada comendo Nutella. É... Tua língua não cansa não. De fazer assim. É... Faz assim aí. A Nutella. Tua língua não cansa não. Né? É... Levantar a bunda do coisa. O sofá tu não cansa não. Que já não aguenta mais essa tua bunda do sofá. Não aguenta. E agora tu pode dar uns tapas na cara. O sofá vai dar uns tapas na tua cara. É... É... Que macho. Até me perdi aqui. E outros tipos de doce. Manda bronca pra ela. Bronca pra ti. Vai pra academia. É... Outra... Acabou as bronca. Agora vamos mandar beijo pra Samara Augusto Carvalho. Pra Mari Lúcia Vieira. Sares. Pra Bete Dias. Pra Larissa Violin. Pra Rosimeire Silva. Pra Lique Lini. Pra Lique Lini. Meu Deus, gente. Pra Rosa Gasparo. Pra Marisa de Macedo Moura. Pra Socorro Lima. Pra Cristiane Yuque. Pra Elane Moreschi. Pra Katia Ferreira. Pra Ira Adrião. Pra Joseli Alves. Pra Bruna Rison. E pra Nisse Vieira. Beijo pra vocês. Quem quiser receber bronca. Manda no Facebook. Que eu tô com saco mais de e-mail. Tá? De vocês. Manda no Facebook. Que é mais fácil pra mim. Não me estressa. E agora eu vou dançar. Entendeu boi? Bate forte o tambor. Eu quero tic 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 tá. Uh. Bate forte o tambor. Eu quero tic 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 tá. Uh. Beijo.